É continuar com aquele lugar comum que todo mundo fala de que você precisa voltar daqui seis meses porque a gente vai fazer uma limpezinha, tá? E a limpezinha já é a primeira forma de você desvalorizar um retorno de manutenção preventiva. É uma manutenção para manter os resultados positivos obtidos, para você ter a prevenção de determinadas doenças e explicar tudo isso. E o nosso marketing é um marketing sempre educativo. A gente vai ganhar confiança pelo resultado que a gente vai ter e pelas informações e pelo conhecimento que a gente vai ter sobre isso. Não existe educação através dos protocolos. O paciente tem que sentir que ele é único, ele é entendido, a doença é compreendida e por conta disso nós estamos estabelecendo um planejamento individual para que ele se mantenha perfeitamente em saúde. E aí E aí E aí